Música Salve galera, aqui estou chegando do Youtube, como é que vocês estão? Vou dar uma passada bem rápida para tentar explicar essa copinha para vocês, tá? Essa copinha não acontece há mais tempo, mas eu tive muita dificuldade de trazer ela para o Youtube E agora que a gente está com o editor, fica um pouquinho mais fácil, tá? Queria a galera do chat aí me ajudar, se o som estiver muito alto para a minha voz, me fala Eu vou diminuir aqui um pouquinho para ficar mais safe, principalmente para o vídeo Certo? Então é isso aí Bom, aqui nós temos os dois primeiros adversários, que são Sintaros e Klaus O que acontece? Não é uma cibazinha, não é só, ah, regrinhazinha de boa, não é isso meu querido Darlene Nós temos uma regra a ser sorteada que vale para os dois adversários Sendo que algumas regras vão afetar um, não afetar o outro, não sei, vai depender, vocês vão perceber Certo? Vamos de Darlene Essa regra é nova inclusive, é porque nós temos um Deus que produz regras novas para a gente de tempos em tempos E também faz a planilha que eu não tenho nem como agradecer o André, é um Deus, obrigado Andrezão Então temos uma regra nova, vamos ler ela e descobrir como é que ela funciona de cara Então nós conhecemos a regra das estrelas da Countless, onde se é limitado a pegar o número de estrelas baseado nas estrelas na atrás do mob, certo? Essa regra é simples, só que você deve destruir 10 estrelas para vencer Logo, matando dois hand 5 do seu adversário, você ganha Observação, cuidado com a restauração da perna Pois, se ela morrer e voltar, vai contar 10 pontos O que quer dizer que isso também conta para a Vanessa, para a Pinsama e mobs que vivem imediatamente Taranes e por aí vai Take a fucking care Dica, quando menos estrelas e menos naturais 5 estrelas você tiver, mais chances de não perder imediatamente você vai ter Principalmente, por exemplo, se você jogar só 3 estrelas, se morrer 3, 3 estrelas, você ainda está no jogo Tá vendo? A ideia da luta é uma, sei lá, é uma mecânica completamente diferente que vai te fazer pegar Pins diferentes E provavelmente vai fazer com que o componente também pegue os mobs não atuais ou não comuns dele E a ideia é essa mesmo, é colocar a galera no açaí justa Bora de dar, né? Carlos vai começar Então, agora o nosso editor pega o Void da Live e já solta para o YouTube, tá? Bem melhor para a gente A regra é, basicamente o seguinte Quem matar um total de 10 estrelas do seu oponente, ganha Então, por exemplo, a Frey morreu, 3 estrelas Entende? Então, vamos supor que o Cintaros botou um Pinsama, uma perna lá Mole e revive Se você matar duas vezes o Pinsama dele, já são os 10 pontos Ele já perde Certo? Nome a copinha e não tem senha Beleza? Lembrando, a gente sortiu a regra em live, tá? É isso aí, é isso aí A ideia é mudar o comum, né? Da copinha comum Mudar o nome da live, né? Tirar essa entalgação Colocar só a exclamação, né? Daí, copinha? Não, já combina a copinha Diminuir a sua imagem? Claro, obrigado por me avisar Tá bom? Mas... Daí Bom, até então nós temos um time quase o vento, né? Seara, Escovul, Panajamento e Lauren Pro lado Klaus, a gente tem a Gatinha, o Bêbado e a Fran Dale, dale Vamos ver Dá pra colocar em cima? Pode ser também Me fala o que vocês acham que fica melhor Dale, dale Vai no teste, vai no teste É porque aqui, ó Fica o roubo pra Free Moon Porque pega os status do mob Mas talvez a copinha não atrapalhe em nada Eu não tenho costume de ver o que aparecem Nesses dois cantos do SW Não, mas vocês me dão ideia Ui, a Gatinha de Duzi e Triana Então aparentemente o Klaus Vem com quatro Net 3 e um Net 4 Já o Sintaro Vem com três Net 5 Sem dólar em verdade Um Net 3 e um Net 4 Coloca abaixo do VS Como assim? Aqui que você fala? Aqui? No meio? Mas não atrapalha no meio da luta o sublinão? Bom 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 Vamos começar Eu vi que um banco com essa área Eu não consegui ver o outro Mas eu tava concentrado aqui no mapa Dale que dá Olha os armas aí, ó Gostaria Vai atrapalhar no meio da luta, tá vendo? Ficou horrível É aqui, ó Dale Franzinha e Stata Dale imunidade Buff de ataque Ataque afiado Dá a Strip Consegue puxar batalha dos seus aliados Joga Mais um turno Lorenzinha, Death Break Olha a pedra Olha o bêbado Buff de ataque E aí, meu lindo O que que tu vai fazer? Primeiro skill Ignore Death Aparentemente Esse panda é muito Tâncer Nossa Nem deu dano A gatinha tá pensando Que fácil que farei Padrão é lado direito Inferior Ok Dale lá então Vai não dizer que o viador foi no cribo Comprou um xingéu pra mim Tá tentando bater o Skogu Skogu tá resetando ali o cooldown do skill dele Ele não quis dar a pura Deu a terceira mesmo Glacing hit na Triana E agora, bebaduzão O que é fazer? Aparentemente deu ruim isso aqui Deu mais um primeiro skill Ainda assim o dano não é tão satisfatório Mas já põe ele o ataque break Segunda Consegue stripar Dá o death break Põe o anti heal Mais um proc Nossa senhora Que subido É bem tanque O panda deu a primeira Não consegue finalizar Segundo skill Cura na gatinha A Fran vai curar também Primeira skill Dá um ataque break A Fran Mais uma vida Dá ali anti crítico Purificar Consegue curar ali A gatinha Durantou presa no Zedacoma Da Kroma Meu lindo Um mob de trevas qualquer Que com muita death Ele tanca Com dois Com dois healers Principalmente se você tiver uma harmonia Basalt, Veromos Os mais famosos Mais comuns Dias O Garu sola elas Bem fácil Consegue o stun no panda A Triana tenta o stun ali também Não consegue E eu achei que era o fim Do outro time Com o Skogu Dando a bolinha Mas vou falar pra você Não é não Os bonecos são tanques Estão aguentando a porrada Bêbado dá ali O chute da cegonha Dá muito dano na Loren Vitalidade Quase full HP Na Loren Segundo skill Não consegue o strip Primeiro skill No bêbado Trianinha Não consegue o slip F*** Não consegue o stun Toma o danão Turma da Fran Ela tem a cura Se eu não me engano Tem a cura sim Mais a cura no Bêbado Se eu não me engano A Triana já tem cura No próximo turno também Panda dá primeiro skill No bêbado Tá tentando levar ele Não consegue Bêbado dá primeiro skill ali Muito dano sendo aplicado Segundo skill na Fran Não consegue a kill Loren Primeiro skill em cima da Fran Consegue o reset Consegue o deathbreak Não consegue a kill Limpa Falei que ela já tinha imunidade Já tá ali com o buff de novo Vai finalizar a Loren Sim Finalizar a Loren Ganhou barra de ataque Bota ali De novo A pedra Pandinha Pensando no que fazer Dá primeiro skill da Fran A Fran tem a segunda Tem a terceira Não tem Dá um ataque break Tem a segunda Tem a segunda Mais uma bebida Consegue acertar ali O Ignore death Foi ruim Porque não era nele Consegue o stun Finalmente Pra tentar ajudar ele Vai dar tempo da Fran Tem a terceira skill Será que a Fran Consegue resolver Isso aqui ainda? Triana vai tentar a primeira Primeirinha Resistência A gatinha Tá pensando no que faz Dole no dele Dele no dole Primeira skill Resistência Turno adicional Primeira skill de novo Resistência mais uma vez A Fran vai ter a terceira skill Parquilo Começou querido Não, não usa Não usa ou não tem Dá um ataque break Chute da senhora Dei, dei, dei Dei um anti-heel Lembrando que é muito eficiente Esse anti-heel Nossa Contra esse chassum de luz E ela além de tomar muito dano Ela ainda toma ali A primeira skill Mavou muito Só enxaba Ainda vai continuar Com Com anti-cura Vai pegar o turno dela Dá a segunda Se ela procasse Ela poderia talvez ser curada Mas aparentemente Ela só Vai travá-la O panda coloca a segunda Consegue se curar Trianinha finaliza Turno adicional Meu amigo Vai ficar full HP Quase full HP Franzinha Se eu não me engano Ela vai ter a terceira Agora Não é possível Ou ela não quer usar Pode ser também Tá pensando Dole no dele Dele no dole Terceira Sim senhor Bora que bora Tá putaz O braço Que isso A lagartinha Da primeira Consegue A redução de barra Não consegue O stun Vai bêbado Pau Não ignora Defe Tá começando a machucar Essa aí Ela tá destacada A Triana também Tá machucando Tá dando a primeira Esse escogul Tá indo pro saco Lembrando que ele já nem Tá dando mais tanto dano Porque o HP Já não tá sendo Tão mais eficiente Mas esse panda Tá pistola E a pedra Cai sim senhor E agora Mais uma bebida Full HP Pra todo mundo É isso Primeiro escudo da Fran O escogul Tá quase indo Trianinha Tá pensando Põe imunidade Não põe imunidade Que eu faço De fita Já aceitou a merda Não tinham o que fazer Primeiro ganhador Segunda luta Gosteado Contra Mr. Bahia Vamos pra nossa regra Dale O rei acorrentado Essa batalha Não conheço a regra também não Essa batalha Envolve o streamer Ambos jogadores Irão lutar Uma vez Contra o streamer Antes da luta Serão Trachadas Duas regras E eu nem arrumei Minha RTA Tô fudido Em ambas As regras Apenas o streamer Irá utilizar Caso Você perca Para o streamer Você perderá A partida Automaticamente Porém Aí está O pulo gato Os mobs Utilizados Contra o streamer Não poderão Ser usados Na decisão Final Caso Nossa Pera aí Calma Nossa Supletivo Supletivo Caso As duas regras Sejam impossíveis Para o streamer Por exemplo Escolha só Mobzome Depois Mulher E será Sorteado Nome Jotra Ré Ok Isso eu entendi Então quer dizer Que Se o cara Ganhar de mim Ele não vai poder Usar os mesmos Nomes Nossa Mas você Toma muito No c*** Vamos lá Vamos lá Lembrando Vamos ler de novo Para a gente Perder esse ponto Basicamente Os dois vão jogar Comigo Comigo Eu não entendi O seguinte Se os dois Perderam O que acontece Se os dois Perdem E acabou Porque não Fica claro E se os dois Ganhar Também Luta Os dois Normal Para ver O que vai dar Ele luta Contra os dois É isso Então tá safe Então tá safe E aí Só para lembrar Os mobs Que ele usar Contra mim Ele não vai poder Usar Caso ele chegue Na final Certo Desce Desce Não ué Mas se um cara Perder para mim E o outro ganhar Quer dizer que o cara De ganhar ou já vai Não são três lutas Não ué Vamos lá Vamos lá Eu tenho que usar Uma regra Pelo menos E os caras Não precisam Usar regra Né É isso É isso Vamos só tirar Duas regras E eu vou ter Que utilizar As duas Caralho Então eu vou ter Que usar Duas regras Caralho Meu cu Eu tomei no puto Eu tomei no puto Então ué Então dale Dale Vamos lá Vamos lá Controle de vento Essa regra não é permitido Qualquer buff de barra Vem cá Mãe Não sei jogar sem bluf de barra não Falou trai na mica Obrigado Falou Meu moço que pode aumentar Reduzir barra Tanto do seu time Quanto do adversário Caralho Me fudir Me fudir Nossa Os bonecos precisam da dot Dale 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 É isso Não pode puxar barra E tem que dar dot Dale Vamos Aceito Thiagão e Mr. Bahia Chama no xo Dale Me ligado no follow É Mas Tá Ele não pode puxar barra Mas pode descer barra Não pode diminuir também Não 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 Pera aí Tem essa aí também Pera lá Pera lá Tem essa aí também É sério Caralho Tem que dar dot Mas eu me fudir muito Não Puxar barra Fudir Pera aí Pera aí Não Ele puxar barra Ele dá dot Não Não Ele desce barra Não Ele desce barra agora Não disse antes não Desculpa Volta 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 Chama de novo Volta Volta Tomei uma punição Se eu tomar 3 Eu perco Insta Só pra lembrar É a mesma regra Vale mesmo E eu não tô troll Eu não tô troll Eu juro pra vocês que eu não tô troll Tem o que fazer Eu não lembrei que o filho da p*** Eu podia Descer pode? Pera aí É uma regra por vez? Não Eu tenho que obedecer as duas de uma vez E fala que Inclusive fala lá no final Que se eu Que se não Se forem regras impossíveis Eu não posso Eu tenho que soltear de novo Pode diminuir a barra? Pode? Pode? Tem certeza? Porque se for Dá ali Vale diminuir a barra? Dá ali Pode ou não pode? Não pode Então tá bom Mas vocês me confundem Da hora que vai começar Vocês querem me f*** Sem me abraçar E também puxar a barra F*** F*** Não dá dote Acertei de novo Acertei de novo Tá sim Verdade O El Shire pode Calma aí Os filhos estão tendo Seu barbura Socorro Socorro Eu vou chorar Eu vou chorar Tá todo mundo Seu barbura Me ajuda Pelo amor de Deus Ela desce barra Meu Deus Eu vou chorar Pera aí Pera aí Obrigado pelo polo Ela não desce barra não Ela pode Ela pode É Juro Não É muito difícil Me dá um tempo Para eu botar Uma runa Nos bonecos Os bonecos Não tem runa Por favor Pera Eu vou aproveitar Vai picando Eu vou aproveitar Para me estudar Meus bob Vai Pera aí Pera lá Pera lá Não quero perder Sem picar do nada Eu não posso pegar Eu não posso pegar Seara Eu não posso pegar Eu não posso pegar O garo Caralho Eu tô muito fulgindo Que isso Que isso Pegou sozinho Que isso Ué Que isso Eu não consigo controlar Meus bonecos Gente Buguei O vela puxa a barra Eu não posso Eu não posso Não Vocês não entenderam Eu não posso usar Ninguém que puxa a barra Nem desce barra Eu não posso usar Seara Eu não posso usar a vela Eu não posso usar Praticamente nada Não Eu tô com dois erros Eu não posso usar mais um Eu posso Eu posso Pelo menos runar Meus bonecos Aí a tira puxa a barra Na segunda gente Eu pensei em todos Esses caras gente Todos eles Ou puxam Ou descem barra Não dá Todos esses Que vocês falaram Eu já pensei mano Pensei no Oza Mas ele também Não tem dot As gêmeas não tem dot Gente Não pode Tem que ter dot O leka não pode O leka não tem mais Não tem mais dot A primeira skill dava Dot não dá mais Aliás dá Dá Agora dá né Dá É o revenge que não dá É verdade O leg maron Sondar Mas eu não achei O leg maron Tô puto O teu ele pegou O teu é pique dele Eu não posso pegar não Odin Odin dá dot não Gente Tem que dar dot Não pode encher barra Eu tô falando com vocês Que o negócio tá complexo Pra meu lado Vocês não tão acreditando Coisa tá tenso Não pode puxar barra Não pode descer barra Não pode Tem que dar dot Ai a Juni e Chibá Perdi Banga a Juni e Chibá Banga Juno Oh mano Não dá velho Todos os bonecos Eu vou chorar O chat me dá uma chance Por favor Sai Sai caralho O cro Verdade O cro dá O cro dá Ô mano O problema não é esse É porque tem tanto boneco Aqui que enche barra E desce barra Que é muito fácil Você confundir E os que dão dot Então é pior ainda Todos os meus bonecos Que dão dot Quase todos Dão dot E enche barra Parece que é de boa Mas não é mano Eu já perdi né Mamei né O cara não tem que obedecer Regra nenhuma gente Sou só eu que tenho que obedecer Regra Esse é o problema O que mais aqui Que dá dot Não enche barra Quacana Não dá dot Eu não sei mano Eu não sei Eu só não sei Eu já tô perdidaço Vocês não fazem ideia Vamos ver o que vai fazer Com o Marco Marga é verdade O negócio é se esses mobs Tá runado né Ele deu uma colher de chá Pra nós Eu vou sair com a colher de chá F*** São os únicos mobs Que eu tenho Que dão dot E num Final das contas O cara que vai jogar Por segundo Se f*** Porque pelo menos Agora eu já sei Qual as maneiras Que eu posso usar Né Então a rica poderia Mas e o desespero E o desespero O governo Eu tenho que arrumar ele E falta uma rima também Tudo falta Eu tô fugindo Olha isso O que tem que fazer O cara vai jogar de graça Meus bonecos Nenhum deles Tá durado pra entrar Simples assim Opa Full Revenge Full Revenge Ele não dá um hit Eu não quero jogar esse jogo Mais não Não dá um hit Não dá um hit Não dá um hit Mato por favor hummm será que o lego maron ta sem runa? porque eu não olhei meu não, eu confesso eu confesso perder uma primeira! não tenho o que fazer cadê esse vagabundo? Oi gente Tá justo, eu não tenho Leader Speed, o cara pode jogar, ele pode fazer o que quiser comigo Olha esse idiota, full revenge Meu ódio por você Permanece Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui Vou começar de like Foda-se O Theo tem rumo, eu nem sei Pode entrar ainda O cara não pode, o cara nem é barra da passiva, não dá, você entende o problema? É muito difícil a regra, não é zoeira não A regra tá pesada e eu tô na mamação Eu não lembro muita coisa mais que da DOT que não enche barra não, tá na moralzinha O cara pode usar o que ele quiser Eu que não posso, só pra explicar pra vocês Eu que sou limitado aqui Então aparentemente eu vou só mamar Eu tô jogando Pedro, não tô bravo não, só tô aceitando a mamação, caramba, calma Tá puto, pô Eu já aceitei A mamação é só um fato na minha vida Então é aquela velha história A gente não tem o que fazer não, mano Eu tô tentando jogar com o mínimo Que é tipo Para pra vocês pensarem Eu não posso puxar barra Eu não posso descer barra Eu não posso pôr DOT Quer dizer, eu sou obrigado a pôr DOT Quer dizer Pesado, filho Pesado Como é que você tá lá? É, ué Vocês querem ver eu me fudir Eu me dou uma oportunidade Só alegria Você só agradece Estou usando a verdade Pê Por favor, não dá revente de cara Nice, vagabundo Nice Pau Ai, meu Deus Conseguiu, não acredito Eu vou chorar Tchau 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 Mãe